Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? E aí, DJ Arana, tá que nem Marabraz, melhor ninguém faz, tá ligado? Tá em choque, liga pro BOT! Depois de meia-noite, ela diz que não sai, no final de semana, eu vou ter que explanar Ela tá no baile do Elipa, sentando sem parar Ela tá no baile do Elipa, sentando sem parar Ela tá no baile do Elipa, sentando sem parar É com a rana, que as putas se assanha É com a rana, que as putas se assanha Joga a buceta no Elipa, bafando lança É com a rana, que as putas se assanha É com a rana, que as putas se assanha Joga a buceta no Elipa, bafando lança Joga a buceta no Elipa, bafando lança E aí, DJ Arana, tá que nem Marabraz, melhor ninguém faz, tá ligado? Tá em choque, liga pro BOT! Aí, é o baile dos Vigarista A fonte dos Mandela, hein?